Ei Rafa, de novo, tu vai vim de novo nessa funerária Eu vim da outra vez, ele não deixou Vou pegar e comprar Azul na da cachorrinha Mas agora Tem que fazer planos pra ele Olha o que é o favor, é Tu é doido Rapaz, eu tô achando que você tá agorando Birova É porque tem que ser previnido Eu olhando é demais essas coisas Tem que ser previnido Acho que tá aberto Acho que tá aberto, empurra aí É aberto, parece É que às vezes eles não estão aqui muito não Eu ia deixar, eu sei lá Tu acha quanto é esse cabo? Deixe o tamanho Ah, o que? Cabo quem? O negócio da cachorra Até eu tô gaguejando Tanto medo que eu tô aqui também Ah, pra Biroz é? A tu já deixa tudo caro Vou fazer um plano pra Biroz? Vou Vixe, rapaz Foi Biroz, quer dizer que Biroz já tá com o pé na cova É, esse é papete Mas for mais barato, pode fluir Pra ele Vou ver aqui A menina tinha passado os planos e os valores Aí ela mostrou que tá incluindo Vai olhar os caixões Salão de que? Salão de beleza Aqui tem um salão, né? Pra quê? Pra quem tem um plano Aí não precisa pagar Corte de cabelo E pra onde é? Será que escova? Isso é salão ali que é dos difuntos, é? Será? É não Pra quem tem um plano E tu tá escovando o cabelo Não acredito, não É não Ele corta o cabelo Quem tem plano, né? É É mesmo Não vale a pena Bicho, Maria Olha essas coisas, rapaz Rapaz, vai ter um difunto aí Não tem nada Se tiver pra dormir Se tiver Eu já tô Quem tem que passar a mão agora Nem virou É eu Olha Uns brancos Eles nem me veem Não ouçam não Que eles vêm aqui pra cá Eles tem um valor Olha Esse caixão aqui Sete mil e quinhentos Vericórdia Santarita Estou aqui Oxi, virou ligando Aqui é onde? Aqui, ó Oxi Vem fazer o seu plano Da funerária Ah, mesmo Você me deixou Comprar as coisas Pra cachorrinha Rapaz Vai desgraçando Tu quer me matar Do coração Tu quer me matar Do 10 desgraçados Qual é esse, Matan? Viu? Agora Não Ele tá valendo 20 mil não 19 mil 19 mil É o contrário Ele vira Vai contar 19 mil Não, ele tá valendo Isso não Vira não valendo Não, é isso não Não Se encontrar O mais barato Possível 200 reais É o que vale, né? É o que ele vale E ainda Cala a boca E ainda Deve ser caro Né? É De trás Deu Seis de outilho Tá mais barato Agora Esse é bem Noito por fora Enche ele Vem Enche ele Enche ele Não, não vou Cacabocinho Tá aqui Viró Tá aqui, ó Mas rapaz Você tá doida Da capinha Você tá ficando maluca Quem tá porque Que eu gostei Que eu gostei Que eu ganhei Eu tenho de caixão Fala bom o que Quer me matar no coração Pé Que de ponto Toda aquela De me matar Do tempo Fazer o plano Que plano Eu quero diálogo De plano Rápio Maria E tu Toda que Toda que Toda mais era Oi, filha Tu me deixou No meio da rua Aí ela saiu Pra pegar o celular dela Eu acompanhei ela aqui Isso é um desgraçado Aí fica aí Minha morta aqui, né Minha morta aqui Escova aí Sai, sai E teu cabelo É de Escova de tipo Desgraçado Que velho Que velho Que velho Liste de frescura Eu não quero diálogo De plano Que cachorro Eu tenho até medo De cara Eu vou me morar Da minha roupinha De novo Ah, porque A cremação Que diabo de cremação Vamos embora Pelo amor de Deus Pega esse diabo de cremação Como eu não esqueci de outro Pra apagar a bruxa Que beijo Que beijo Que beijo Que beijo Que beijo Essa peça Oi, meu Deus Oi, meu Deus Oi, está aqui Eu não quero saber Que cachorro não, rapa Eu não quero diálogo de cachorro, rapa Oxi Ele tem pedrinha, então Eu não quero saber Vamos embora Sabe, meu Deus Esse cabelo Pelo amor de Deus Sabe, meu Deus Por quê? Me faz raiva Que diabo de cachorro Cachorro de um defunto Rapaz Vamos embora Vamos embora Vamos embora E outra Você vai perto de vida Olha, aqui tem assim, ó Espero sua vez Olha, pela vez do diabo Você está pegando meus peitos, rapa Pela vez do diabo, rapaz Vamos embora Vamos embora Eu quero saber Eu quero saber Que cachorro não, rapa Não quero saber Que cachorro não, rapa Vou fazer de cachorro, rapa Eu vou fazer o quê? Eu não quero um plano, não Eu não quero dar um plano, não Quando eu morrer, me der em uma rede Viu? Quando eu morrer, me der em uma rede Quando eu morrer, me der em uma rede Quando eu morrer Como agonitinha Tira a mão Que se eu quero uma coisa dessa Não passa duzentos anos da mãe Que é de ouro Viu? Como é? Entra, tem café Rapaz, vamos embora Eu estou agoniado Eu estou agoniado Aqui, rapaz Pelo amor de Deus, rapaz Vamos embora, rapaz Eu não quero Não é venha de câmera, não Vamos embora Eu estou É de puta, é funerária É cachorro É amolecer tudo Vamos embora, rapaz Ui, tem nada Tem sim, tem sim, rapaz Vai deixar na tampa Não, tem que fazer raiva Ele está tramando tudo isso aí É da puta, rapaz Bate nas casas, tá Não, mano, não tem Como é que você vai dar as coisas E não tem ninguém aqui, não Eu tenho falado com a moça Acho que ela saiu para a hora da janta A moça? Sim Vamos, você quer me matar No coração de diabo de moça, rapaz Viu? Você vai embora, rapaz Viu? Eu vou embora, viu? Oxe Você não vai fazer o plano, não? Vamos embora Não vai fazer o plano Eu não quero o pranto Com diabo de caixão, não Pelo amor de Deus, homem Homem Eu não quero, não, rapaz Eu não quero de diabo de plano, não Eu não quero de diabo de plano É tudo caro É o quê? Ei, Birol Agora, se ela está procurando É tu que está no pé na corra Depois vamos fazer um seguro também De vida Vamos fazer um seguro do seu rabo, seu porra É bom É bom É, é um seguro, Rafa Se ele estiver com... Ô, Rafa, deixa eu dizer a dor É bom Ei, é porque tu deixa... Pelo menos tu não deixa ela Parada, porra Segurinho de vida Segurinho de vida é bom, Pirol Pelo menos deixa ela rica É você que vai me matar no dedo, velho Vamos embora Vamos embora Vamos embora Domingos... Obrigado.